Música Nossa, que sol é esse, gente? Dá pra ficar sem óculos, né? Ih, que legal! Música Eu só estava esperando, então, né? Eu não estou achando... Música 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 Eu vou tocar depois, eu vou outro lugar. A quieta é minha alma, faz meu coração ouvir com você. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. A quieta é minha alma, faz meu coração ouvir com você. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Por causa de verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é treinoso demais pra te mentir. O coração é treinoso demais pra te mentir. O coração é treinoso demais pra te mentir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. O coração é treinoso demais pra te mentir. Eu não quero mais fugir da tua vontade com você. E vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. O coração é treinoso demais pra te mentir. 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 Que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Cargar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você está ao meu lado E segurar, é segurar De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então eu... Aquece a minha alma 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 Ah 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 Em verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz